Maravilha, não é? Maravilha a gente ouvir esse grande mestre, as impressões, a fala, como se ele estivesse aqui pertinho da gente, e ele está sempre pertinho da gente, que é o nosso querido Benon. Benon, um beijo, um beijo grande para você, você que fez tanta alegria do nosso povo, você que defendeu com tanto garbô essa sua bandeira do guerreiro, você com essa igreja, com essa catedral na cabeça, você, o nosso grande mestre, um daqueles grandes mestres da cultura lagoana. Valeu, valeu pelo que você fez e pelo que você está fazendo ainda pela cultura lagoana, porque você deixa seus discípulos por aí. Foi muito legal ouvir essa homenagem que foi feita pelo Celso Brandão e pela Nicole ao nosso querido Benon. Mas como a gente disse lá no começo do programa, a gente vai voltar, vai voltar agora com música. O último bloco é dedicado à música, de novo, à Carla. Carla, como a gente aqui no programa, a memória do som já ficou lá, um pouco distante, ficou lá no primeiro bloco, a gente começa logo com música, então vamos começar ouvindo o quê? Esquadros. Esquadros, que é a Adriana Calcanhoto. Isso. Nossa, você fez samba disso? Fiz. Oh, rapaz, está vendo? Tudo dá samba, como diz a história. Hoje eu canto até forró em samba, se for preciso. Maravilha, maravilha. Então, essa fantástica letra, fantástica música interpretada aqui pela Carla Araújo, com o seu tempero, com o tempero do samba. Vamos lá. Esquadros. Eu ando pelo mundo, prestando atenção em cores, que eu não sei o nome. Cores de Almondova, cores de Frida, calo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Eu ando pelo mundo, divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome dos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela, tudo enquadrado. Remoto controle, eu ando pelo mundo, e os automóveis correm para quem? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado, eu gosto de opostos. Me exponho num modo, me mostro, eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela, Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle, eu ando pelo mundo, e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, eu acordei, vi ninguém ao lado, pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela. Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle, eu ando pelo mundo, e os automóveis correm para quem? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado, eu gosto de opostos. Me exponho num modo, me mostro, eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela, eu vejo tudo enquadrado. Pela janela do carro, pela janela, quem é ela, 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 quem é Do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela Eu vejo tudo enquadrado Em modo controle Beleza, que maravilha Olha, ficou redondo Ficou tudo enquadrado Tudo enquadradozinho Ficou de primeira de luxo Muito legal essa versão em samba De esquadros, uma letra tão profunda Mas não perdeu Não aviltou a letra Ficou pelo contrário, realçou Muito legal, Carla Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa Agora, agradecer mais uma vez O pessoal que está aqui Os nossos companheiros que sempre estão Com uma banda, com a outra Com os trabalhos deles também Aqui no Alagoas Arte e Cultura Agradecer a você, agradecer essa parceria Que a gente faz aqui Com o Centro Cultural Arte Pajussara Agradecer o nosso IZP lá O Júnior Almeida Que sempre está com o IZP O Roberto Amorim lá A gente sempre grava lá Só que agora lá está fazendo umas reformas E está ajeitando Para ficar de primeira de luxo Bom, depois desses agradecimentos todos Eu queria os teus contatos O que fazer para contratar esse som Para a festa Um repertório você normalmente faz no show Eu canto tudo Sim, e quanto tempo mais ou menos? Geralmente o nosso show é duas horas e meia Duas horas e meia Olha, de muito samba, está vendo? De muito samba Então, o que é que faz para te contratar? Só ligar no 9936-8555 Quiserem me adicionar nas redes sociais No Instagram eu estou com o underline Carla Araújo E no Facebook também Carla Araújo tem minha página lá Para as pessoas curtirem E sempre a gente divulga onde está cantando Os shows Quem quiser ir prestigiar Vai ser um maior prazer para cantar para eles Bom, então a gente vai terminar agora com você Comigo aqui não Com certeza Cantando para mim uma bela poesia Que Toninho Gerais gravou Que é dele, né? Que se chama Se Afilandar Se Afilandar Então para você Na voz de Carla Araújo Se Afilandar Eu vou deixando vocês aqui agora Com um beijo enorme no coração Espero que vocês tenham gostado do programa Até um próximo programa Fiquem com a Carla Araújo Não, eu não estou Preparada para te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar Se a fila andar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se não for vulgar Se não se exibir Se for castigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar No samba Eu lhe peço um favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Não, eu não estou Preparada para te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar Se o sonho acabar Se a fila andar Não vou aceitar facilmente Tente me fazer Tente me preservar Se os nossos amigos Me virem chorar Nossos amigos Me virem chorar Se você chegar Se você chegar Se você chegar E me encontrar No samba Eu lhe peço um favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Nosso amor Nosso amor Eu lhe peço um favor